São seis horas em ponto de olho no relógio pra você que ligou a TV, já tá aqui com o nosso Bom Dia Ceará, firme e forte, que coisa boa ter a sua companhia. Não, coisa boa, dia 11 de outubro, ó, já pensa no fim de semana, foca que vai dar tudo certo, o dia vai ser abençoado se Deus quiser. Bom dia, Léo. A gente tem algumas informações pra você, não só de Fortaleza, tá bom? Tô, hein, Juscelino? Obrigada, viu, pelas informações e a gente conversa mais. Pela primeira participação, pelos destaques, tá? Vamos agora pro João Pedro Ribeiro, ele tem dois assuntos pra essa sexta-feira com a gente, vai adiantar algumas informações também. Oi, João Pedro, muito bom dia pra você. Vamos chamar a Lorena, ela já tá pronta pra conversar com a gente, traz alguns dos detalhes. Lorena, bom dia.